Uma família recebe um presente, porém, a garotinha que faz parte da família não gostou da aparência desse presente, pois ela achou feio. A família não sabe quem foi que enviou aquele presente para eles. No final da história, a garotinha coloca esse presente no baú e fecha esse baú. Mais tarde, esse presente sai daquele baú e esse presente já pega uma faca para fazer atrocidades com aquela família. Esse presente é o boneco Cheatface. O Cheatface sobe as escadas para entrar no banheiro onde a mulher daquela casa estava tomando banho. Entretanto, ele é interrompido e, consequentemente, ele finge que é um boneco inanimado, sem vida. O pai de família pega esse boneco e leva ele para o quarto da menina para mostrar à menina que ela deixou o boneco fora do baú dela. E, de repente, esse boneco acaba atacando aquele homem. Aquele homem despenca de uma enorme altura. E lá vai o boneco Cheatface subir as escadas novamente, a fim de matar a mulher daquela família. Ele entra no banheiro sem que a mulher lhe enxergue. No final da história, a mulher acaba levando um baita susto e, consequentemente, ela toma uma forte queda ao chão. E lá podemos ver que essa mulher está morta, já que ela tomou uma forte pancada na cabeça. O Cheatface vai no quarto da garotinha e, quando ele tira o cobertor, o mesmo encontra uma boneca. E lá atrás, a menina aparece e ela fica falando que o boneco Cheatface está mijando nas calças. Bem, e isso tudo era pesadelo do Cheatface. E lá estava o Psyche reclamando com o Cheatface pelo motivo do Cheatface mijar nas calças. Psyche e o Cheatface vão fazer uma apresentação que fazia parte de uma competição de ventrílocos. O Cheatface observa as pessoas rirem das coisas que ele falava. Entretanto, em meio àquele riso da galera, o Cheatface mostra que ele é triste, uma vez que ele queria conhecer os pais dele. Observe que há uma marca no pulso do Cheatface que indica que ele veio do Japão. No outro lado do mundo, um homem está vestido de Papai Noel. Ele carrega uma sacola cheia de brinquedos. Aquele homem está falando com sua namorada. Mas essa namorada dele dispensa ele. Ela não quer mais namorar esse homem. Lá, na sacola, podemos ver que alguém estava querendo rasgar aquela sacola com uma faca. Enquanto esse homem se indigna pelo fato dele voltar a ficar sem namorada novamente, vários brinquedos caíram no solo, na neve, porque a sacola foi rasgada. Esse homem fica indignado e começa a chutar os brinquedos. Contudo, o boneco Chuck estava ali ao lado dele. E lá vai esse homem chegar perto do boneco Chuck. Porque ele sentiu que aquele boneco se mexeu. Enquanto esse homem observava o boneco Chuck, logo ali atrás estava a boneca Tiffany. E lá vai a Tiffany enforcar esse homem. E depois o Chuck esfaqueia aquele homem no pescoço. O homem fica sangrando. Enquanto o Chuck fica esfaqueando ele repetidamente. Mas o Chuck estava com defeito. E, na verdade, aquilo tudo que aconteceu era a gravação de um filme que falava sobre o Chuck. Porque o mundo ficou sabendo da história de um boneco que se chamava Chuck. E assassinava as pessoas. Por isso o filme estava sendo produzido e inspirado na história desse boneco. E lá está o técnico que vai consertar o Chuck e a Tiffany. E por ali também podemos ver a Jennifer, que é viciada em chocolates. Jennifer é uma atriz de cinema que foi contratada para fazer o papel da noiva de Chuck durante as gravações do filme. Porém, ela não está feliz com a carreira dela. Já que ela só tem trabalhado em filmes ruins. Ela fica com raiva de outra atriz estar no auge da carreira. Enquanto que ela, a própria Jennifer, só participava de filmes sofríveis. Observe que a Jennifer, que é viciada em chocolates, esconde o chocolate dela na roupa do boneco Chuck. Isso é porque a Jennifer não quer que as pessoas saibam que ela não cumpre com a dieta dela. Jennifer acha que a outra atriz que está no auge só está no auge porque faz sexo com diretores de cinema. A empresária da Jennifer dá a notícia para a Jennifer informando que um diretor de cinema está procurando atrizes para fazer o papel da Virgem Maria. Isso deixa a Jennifer feliz e ela se interessa em interpretar a Virgem Maria nesse filme. Ela entende que esse papel alavancará a carreira dela. Os bonecos Tiffany e Chuck estão sendo entrevistados num programa de TV. Mas eu devo mencionar que o Chuck e a Tiffany não têm vida. E eles só estão se mexendo porque há um técnico de robótica que controla eles. No outro lado do mundo, por ali estava o Cheat Face assistindo esse programa de TV onde o Chuck e a Tiffany estavam. E o Cheat Face já entende que ele é filho daqueles dois bonecos. Contudo, dali mesmo aparece o Psyche que reclama do Cheat Face porque o Cheat Face não foi assustador na última apresentação. O Psyche coloca um rato na gaiola do Cheat Face para testar a agressividade do Cheat Face. Mas o Cheat Face apenas dá carinho no rato. Contudo, o rato ataca o Psyche e o Cheat Face aproveita e corre dali. O Cheat Face se livra do Psyche. Logo depois, o boneco Cheat Face viaja rumo a Los Angeles que é uma cidade onde as gravações do filme do Chuck estão sendo produzidas. A Jennifer estava fazendo um teste para tentar ser aprovada no papel da Virgem Maria. E esse rapaz é o diretor do filme da Virgem Maria. O nome desse diretor é Redman. O Redman acabou não aprovando a Jennifer pois ele quer que o papel da Virgem Maria seja interpretado por outra atriz. Inconformada, a Jennifer tenta marcar um encontro com o Redman para que ele faça sexo com ela em troca de colocá-la como atriz que interpretará a Virgem Maria. Redman topa essa ideia e quando a Jennifer dá as costas o Redman se mostrou feliz pela possibilidade de fazer sexo com a Jennifer. Paralelamente a isso, o Cheat Face sai da caixa onde ele estava. O Cheat Face é todo atrapalhado e sensível. O Cheat Face percebe que ele está no setor de manequins que fazem parte do estúdio de gravação de filmes. E é dali mesmo que o Cheat Face encontra o Chuck e a Tiffany. Cheat Face fala com esses dois bonecos mas ele percebe que esses bonecos não estão lhe correspondendo. Contudo, o Cheat Face acaba pegando o medalhão que estava no bolso dele e ele lê as palavras contidas naquele medalhão. Cheat Face não sabe que aquelas palavras têm o poder de invocar almas e sem querer ele acaba invocando a alma do Chuck e da Tiffany para dentro daqueles bonecos. Bem, o Chuck e a Tiffany acordam e se cumprimentam. O Chuck fica zoando o Cheat Face, já a Tiffany é mais cordial. O Cheat Face olha as palavras que estão no pulso dele e o Chuck e a Tiffany percebem que o Cheat Face era filho deles dois. A Tiffany fica agraciada ao descobrir que aquele era o filho dela, já o Chuck desmaia. O Cheat Face avisa que ele viu o Chuck e a Tiffany na televisão e é por isso que a Tiffany avisa ao Chuck que eles foram reconstruídos para serem estrelas de cinema. Surge um barulho, por isso o Chuck e a Tiffany já sabem que se trata de alguma pessoa. Eles fingem que não tem vida. E realmente era o técnico em robótica que entrou naquela sala para fazer reparos nos bonecos. O Chuck se prepara para matar o técnico. O técnico estava abrindo a Tiffany e por isso o técnico descobre que há órgãos na Tiffany e a Tiffany mostra que ela está viva. O Chuck e a Tiffany usam uma corda para degolar aquele técnico. O Chuck e a Tiffany ficam agraciados por trabalharem juntos na morte daquele homem e enquanto eles estão se beijando, o Cheat Face fica horrorizado ao descobrir que os pais deles são assassinos. O Cheat Face até se mija bastante ao saber isso dos pais dele. O Chuck e a Tiffany ficam com dúvidas se o Cheat Face é macho ou fêmea. Quando eles retiram as calças não há órgão sexual nenhum naquele boneco. O Chuck acha que o Cheat Face é macho e a Tiffany acha que é fêmea. O Chuck também muda o nome do Cheat Face. Agora o Cheat Face será chamado de Glenn. Mas a Tiffany acha que é Glenda. A Jennifer entra naquele local, ela repara que há uma verdadeira bagunça ali e ela acha que aquele sangue no chão é falso. A Jennifer pega o chocolate que ela havia guardado na roupa do Chuck. Enquanto a Jennifer estava mastigando o chocolate, a Tiffany fica feliz ao vê-la pois a Tiffany é fã daquela atriz. Depois disso a Jennifer está brincando com a cabeça do técnico de robótica. Ela pensa que aquela cabeça é falsa. Pensa que é uma cabeça elaborada para a gravação de filme. Mas poucos segundos depois ela descobre que aquela cabeça era real e entra em pânico. A polícia e os repórteres vão em direção a Jennifer, principalmente a mídia. A mídia faz perguntas para a Jennifer de maneira que a Jennifer não responde completamente para evitar que os repórteres pensem que ela teve envolvimento na degola daquele homem. A Jennifer tem raiva de um paparazzi chamado Pete. O Stan estava por ali. O Stan é motorista da Jennifer e ele está afim dela também. Ele está pacarando ela. O Chuck, a Tiffany e o Glenn bolam um plano para saírem daquele estúdio. Quando a Jennifer se retira da presença daqueles repórteres, os três bonecos entram na limusine da Jennifer. A Jennifer é pacar o seu motorista e logo depois lá vão eles para a mansão da Jennifer. Mas no meio do caminhão o Chuck está bebendo e a Tiffany está vislubrando Los Angeles. Eles também explicam ao Glenn sobre a história deles. Bem, mas a Tiffany tem a ideia de transferir sua alma para o corpo da Jennifer. E também tem a ideia de transferir a alma do Chuck para o corpo do Redman. O Chuck está de acordo. A Tiffany também tem a ideia de transferir o corpo do Glenn para alguma criança. O Stan, aquele motorista ali, quer declarar o seu amor pela Jennifer. Mas a Jennifer o interrompe para falar no telefone. A Jennifer entra em contato com a empresária dela. A empresária fica sabendo que a Jennifer quer fazer sexo com o Redman para que o Redman coloque a Jennifer como a atriz principal do filme dirigido pelo Redman. A empresária fica horrorizada a saber que a Jennifer está disposta a fazer sexo em troca de interpretar a Virgem Maria. O Stan, que está apaixonado pela Jennifer, também está descontente pela ideia que a Jennifer tem. E por isso, a Jennifer tenta amenizar a situação. Jennifer tenta consolar o Stan. A Tiffany também fica horrorizada a saber que a ídolo dela queria se prostituir. E finalmente, toda aquela galera chega na mansão da Jennifer. É ali que os bonecos ficarão sem que a Jennifer saiba. Pela noite, os bonecos estão pondo o Glenn para dormir. E o Glenn pergunta o motivo deles matarem. O Chuck responde que ele mata por diversão. E também avisa o Glenn que ele também será um grande assassino quando crescer. A Tiffany também fica incomodada ao estar matando pessoas. E pelo fato dela e do Chuck terem um filho, a mesma pretende parar de matar pessoas. E também faz o Chuck jurar que ele vai parar de matar pessoas. O Chuck mente ao prometer que não matará mais ninguém dali em diante. A empresária da Jennifer tenta convencê-la a não fazer sexo com a Edma. Mas a Jennifer escancara que ela precisa fazer aquilo para subir na carreira dela. A Jennifer acaba demitindo a empresária dela. Essa empresária fica bastante triste, mas teria que aceitar sua demissão. O Redman chegou na mansão da Jennifer e por isso a Tiffany explica para o Chuck sobre os procedimentos de uma inseminação artificial. Nesta parte da história, a Tiffany quer que o Chuck coloque seu esperma naquele copo. Isso é porque a Tiffany colocará o esperma do Chuck na perereca da Jennifer, para que a Jennifer fique grávida do Chuck. E assim, a Tiffany irá transferir a alma do Glenn para a criança que vai nascer na barriga da Jennifer. O Chuck pede para a Tiffany para que a Tiffany não permita que o Redman faça sexo com a Jennifer. O Chuck observa o copo do qual ele vai ter que derramar o leite dele e ele pede para que a Tiffany possa excitá-lo. Mas a Tiffany apenas mostra os seios dela de maneira rápida e isso deixa o Chuck insatisfeito. Quando a Tiffany se retira dali, o Chuck fica verificando capas de revistas de mulheres peladas. Chuck dispensa todas as revistas de mulheres peladas, exceto uma que mostrava uma mulher cheia de sangue. E ele vai punhetar usando as imagens daquela revista. Quando a empresária da Jennifer se retira da mansão da Jennifer, é ali que o paparazzi Pete aproveita a chance e entra na mansão da Jennifer. A Tiffany observa uma garrafa de champanhe e coloca umas drogas ali dentro. A Jennifer pega essa mesma garrafa de champanhe para que ela e o Redman possam beber. A Jennifer e o Redman ficam num clima e os dois começam a se beijar. Enquanto a Jennifer e o Redman estão se beijando, o paparazzi estava logo ali flagrando eles dois e fazendo fotos dos dois se beijando. Logo chama a atenção do repórter do paparazzi e ele direciona a câmera dele para outro local. O paparazzi vê o boneco Chuck batendo uma bronha e ele pensa que o Chuck era um anão. E lá estava o Chuck se acabando na mão mesmo. E o paparazzi aproveitando tudo e fazendo as fotos que lhe renderam muito dinheiro. Depois disso o paparazzi vê a boneca Tiffany e ele pensa que ela era uma anã. A Jennifer para de beijar o Redman pois ela se sente impura. O Redman influencia a Jennifer a continuar tendo um caso com ele. E quando o Redman puxa a cabeça da Jennifer para ela chupar a mandioca dele, eis que a Tiffany coloca o Redman para dormir. O paparazzi ficou intrigado com o que aconteceu. E lá dentro a Jennifer vê a Tiffany pela primeira vez. A Tiffany mostra descontentamento com o comportamento da Jennifer. A Jennifer fica em pânico e corre daquela sala e encontra o Chuck. Jennifer toma pavor do Chuck e o Chuck carregava o seme dele. Bom, a Jennifer toma uma queda bem sem vergonha. A Tiffany ainda vai lá tentar facilitar as coisas. E a Jennifer sai correndo e a Tiffany coloca a Jennifer para dormir de novo. Chuck e Tiffany apanham os corpos do Redman e da Jennifer. O Chuck até fica impressionado pelo tamanho do baculejo do Redman. Depois disso o Chuck observa que o paparazzi estava se retirando daquela mansão. Já a Tiffany estava colocando o esperma do Chuck dentro da perereca da Jennifer. O Chuck chama o Glenn e fala para o Glenn se vestir porque eles vão ter uma noite de homens. E logo depois o Glenn estava mexendo nos pedais do automóvel enquanto o Chuck estava dirigindo o automóvel. A Britney Spears joga o carro dela na frente do carro do Chuck e ainda provoca o Chuck. O Chuck fica furioso, manda o Glenn apertar o acelerador e lá vai o Chuck bater no carro da Britney Spears fazendo o carro da Britney explodir. O Chuck e o Glenn foram para o setor de revelações de fotos. O paparazzi estava trabalhando naquele lugar. O paparazzi fica intrigado com aquele suposto anão do qual ele havia fotografado. O Chuck até aparece atrás dele causando um susto, mas o Chuck finge que não tem vida. O paparazzi continua a observar seu monitor e por isso mesmo o paparazzi vê que a imagem do Chuck ali no monitor... O paparazzi já fica assustado, pois ele fotografou aquele mesmo boneco e agora sabe que aquele boneco tem vida. O Chuck estava logo acima da cabeça do paparazzi e o Glenn dá um grito para impedir que o Chuck mate o paparazzi. O paparazzi leva um susto e por isso o paparazzi se esbarra numa galeria de ácidos e os ácidos caem em cima da cabeça e do corpo do paparazzi. A pele do paparazzi fica se derretendo, enquanto que o Chuck fica orgulhoso pelo Glenn, porque foi o Glenn quem provocou aquilo. O Chuck até prepara uma fotografia para registrar aquele momento do qual o Glenn cometeu seu primeiro assassinato. Outro dia, como você pode ver, a Jennifer e o Redman acordam e eles não conseguem lembrar direito da noite anterior. Até ali eles entendem que tiveram relações sexuais. A Tiffany está lendo um livro de autoajuda. E por causa de trechos daquele livro, ela liga para a esposa de um rapaz do qual a Tiffany matou. A Tiffany se desculpa por matar o marido daquela moça. O Redman se retira da mansão da Jennifer e lá estava o Stan, observando que o Redman teve uma noite com a Jennifer. Já a Jennifer tenta puxar um papo com o Stan e dali mesmo ela vomita e dá o primeiro sinal de gravidez. O Stan, o motorista, viu que tinha algo estranho e desistiu de falar com a Jennifer. O dia acaba, a noite chega, o Redman e a Jennifer estavam jantando. Na verdade, somente o Redman que estava comendo. A Jennifer apenas estava observando e se preparando para dar a notícia de que ela estava grávida. A Jennifer revela que ela estava grávida e o Redman responde que não tinha como o filho ser dele, uma vez que ele fez vasectomia. O Redman aproveita e diz que não tem como a Jennifer ter o papel de Virgem Maria, caso Jennifer estiver grávida. A Tiffany fica com bastante raiva do Redman e ela pensa em pegar uma faca para matar o Redman. A faca da Tiffany está cheia de teia de aranha, porque ela nunca mais havia pegado aquela faca. A Tiffany entra em contato com um terapeuta e o terapeuta fala palavras que dão motivação à Tiffany. Jennifer se retira da mesa para atender o telefone. Enquanto isso, o Redman está aproveitando a janta dele. A Tiffany passa logo atrás do Redman e ele sente que alguém passou por ali. Até que a Tiffany ataca o Redman. O Redman sequer conseguia falar. O Redman ficou estático, enquanto que a Jennifer falava ao telefone. Lá estava a Tiffany retirando os órgãos do Redman. A Jennifer desliga a ligação e ela manda o Redman sair daquela casa. Ela até deseja que ele morra. E quando ela dá as costas, o Redman cai duro em cima da mesa. O Glenn vê que a Tiffany acabou de matar um homem. A Tiffany fala que aquele será o segredo deles. Ela fala que não é para o Chucky saber que ela fez aquilo. No outro dia, o Chucky revela a Tiffany que ele não aguentaria esperar nove meses de gravidez da Jennifer. Porém, a Tiffany lhe responde dizendo que a gravidez da Jennifer era através de bruxaria. E, portanto, a gravidez seria bastante acelerada. A Jennifer acorda naquela manhã, vai para o banheiro. E depois ela sai de lá com bastante pavor, porque a barriga dela estava enorme. A Jennifer rapidamente pega o telefone para falar com sua empresária. Ela está dando razão à empresária dela. Todavia, a Tiffany fica atrapalhando a comunicação entre a Jennifer e sua empresária. E lá atrás da Jennifer, o Chucky apanha ela. A empresária ouve aquilo e entende que a Jennifer estava em maus lençóis. Mas a Tiffany imita a voz da Jennifer e dá uma desculpa para a empresária da Jennifer. Bem, a Tiffany consegue controlar a situação e desliga o telefone. O Chucky amarrou a Jennifer, como você pode ver. O Chucky até tenta tocar no cês da Jennifer, mas a Tiffany flagra aquilo. A Jennifer fica gritando e o Chucky puxa um lenço para aplicar na boca dela. Mas, ao mesmo tempo, o Chucky deixa a foto dele cair. A Tiffany apanha a foto e, por isso, ela descobre que o Chucky e o Glenn mataram um homem. A Tiffany dá broncas no Chucky por ele quebrar a promessa de nunca matar. Mas o Chucky escancara que ele não teve vontade de cumprir a promessa. Chucky e Tiffany ainda discutem sobre o gênero do Glenn. Quando o Glenn revela que ele quer ser um menino, o Chucky comemora. Mas, logo depois, o Glenn revela que ele quer ser uma menina. E, por isso, é a Tiffany quem gosta da situação. Bem, mas o Glenn decide não ser um assassino. Custe o que custar. Isso alegra a Tiffany. Mas, influença o Chucky. O Chucky escancara todo o seu prazer de matar. E é dali mesmo que o Chucky faz com que o corpo do Redman apareça. E é dali mesmo que o Chucky descobre que a Tiffany também estava matando gente. Perceba que a Jennifer ficou apavorada ao saber que o Redman foi assassinado. A Tiffany fica com a sensação de arrependimento. Mas, ela fala que o Redman mereceu morrer. O Chucky pergunta para a Tiffany sobre qual corpo ele iria morar agora. Já que a Tiffany matou o Redman. Lembra que o Redman, que seria o espedeiro da alma do Chucky? Pois é. O Redman está morto. E o Chucky está sem corpo para transferir sua alma. E é por isso que a Tiffany liga para o motorista da Jennifer. Tiffany imita a voz da Jennifer para atrair o motorista da Jennifer. E durante a noite, o Stan, o motorista da Jennifer e a Jennifer estão presos. A Tiffany começa a se preparar para fazer o ritual. Mas a empresária da Jennifer fica chamando pela Jennifer. E é o Chucky quem se mobiliza para dar um fim na vida da empresária da Jennifer. A empresária pega uma chave que fica embaixo do tapete. Por isso, ela mesma entra naquele casarão. A empresária encontra a Jennifer e seu motorista presos na cama. E ela também vê o cadáver do Redman ali. A Jennifer alerta para a sua empresária. Entretanto, a empresária recebe chamas químicas inflamáveis em seu corpo e fica em chamas. E a empresária que estava em chamas cai de uma enorme altura. O Chucky tenta consolar a suposta Tiffany. E ele até mostra que ele mesmo já cometeu outros assassinatos. Entretanto, aquela ali não era a Tiffany. E sim, o Glenn, vestido de mulher. Portanto, quem matou a empresária não foi a Tiffany. E sim, o Glenn, que agora está vestido de mulher. A Tiffany fica surpresa ao ver que seu filho estava vestido de mulher. O Chucky já fala que a Tiffany acertou, pois o Glenn queria ser mulher. O Glenn, que agora se chama Glenda, fica dando crises de risos e falando frases repetidas. E é por isso que a Tiffany mete a bofetada na cara da Glenda. A Glenda se transforma e volta a virar a Glenn. Ainda naquela noite, era o momento da Jennifer dar a luz. E lá estava a Tiffany para auxiliá-la. E por fim, nasce uma criança. A Tiffany revela que era um menino. O Chucky gostou disso, mas espere. A Jennifer continua gemendo. E, portanto, a Tiffany percebe que ainda tem mais um bebê para nascer. E dessa vez, nasce uma menina. Depois desse parto, o Chucky e a Tiffany fazem os preparativos para transferir a alma deles para o Stan e a Jennifer. Mas a Tiffany interrompe o ritual do Chucky. Tiffany fala que era para a Glenda escolher se ela vai querer ficar no corpo masculino ou no feminino. O Chucky fala que ele não tem saco para aquilo, pois ele tem pressa. Mas a polícia chega naquela casa. E, por isso, a Tiffany e a Glenda ficam fazendo pressão para o Chucky fazer o ritual depressa. Mas o Chucky dá um basta nisso. Ele revela que o mesmo pretende continuar como um boneco. Uma vez que os humanos adoecem, ficam velhos. E, com o tempo, nem o Bilal dos humanos ficam duros. O Chucky revela as vantagens de ser um boneco. Principalmente a vantagem de manter o anonimato. O Chucky pretende ser um boneco possuído para sempre. Já a Tiffany revela que ela quer ser a Jennifer. Ela fala que ela quer ser uma estrela. Por isso, a Tiffany se divorcia do Chucky ali mesmo. A Tiffany fala que é ela quem ficará com a criança. O Chucky fica com uma baita raiva da Tiffany. E ele arremessa a faca na Tiffany. Mas o Stan se joga na frente da faca. O Stan morre ali mesmo, em cima da Jennifer. A polícia arromba aquela porta. E lá eles encontram o corpo carbonizado, que era da empresária da Jennifer. Logo depois, a polícia encontra somente a Jennifer viva. A polícia nem imagina que tudo aquilo foi causado por bonecos de plástico. E lá no hospital, a Jennifer fica sabendo que os filhos dela estavam em outro local. Que era a maternidade. O Lawyer explica a Jennifer que a polícia não considera que a Jennifer seja mentalmente capaz de cuidar das crianças. Visto que a Jennifer contou relatos difíceis da polícia acreditar. O Lawyer se retira da presença da Jennifer. E lá embaixo da cama da Jennifer, lá estavam a Tiffany e o Glenn. Enquanto a Jennifer estava vendo as fotos dos filhos dela, a Tiffany injeta uma substância no soro da Jennifer. Aos poucos, a Jennifer começa a passar mal e ela vê a Tiffany e o Glenn ali mesmo. A Jennifer cai ao chão e a Tiffany tranca a porta daquele quarto de hospital. A boneca Tiffany quer transferir a alma dela para o corpo da Jennifer. Mas o Chunk dá uma machadada na porta daquele quarto. Pronto. O Chunk estava ali para acertar as contas com a Tiffany. A Tiffany promete começar a fazer o ritual. A Tiffany prontamente começa a fazer o ritual para transferir a alma dela para o corpo da Jennifer. E quando tudo parecia que iria dar certo, o Chunk dá uma machadada na cabeça da boneca Tiffany. A Tiffany morre perto do Glenn. A Tiffany manda o Glenn não seguir os passos dela e do Chunk. E o Glenn fica bastante triste pela morte da mãe dele. Daí o Glenn fica furioso com o Chunk e daí rola uma briga entre os dois. A Tiffany, que estava no corpo da Jennifer agora, dá o machado para o Glenn. E o Glenn aplica esse machado no Chunk. O Glenn corta os braços e as pernas do Chunk. Depois corta a cabeça do Chunk. O Glenn fica chorando pelos eventos que tinham acabado de acontecer. E lá estava a Tiffany consolando o Glenn. E a história foca no medalhão que faz feitiço. Cinco anos depois, há um dia muito bonito na mansão da Tiffany. E lá estava a nova babá contratada pela Tiffany. E essa babá estava se queixando dos comportamentos da filha da Tiffany. Ao mesmo tempo, essa babá elogia o filho da Tiffany. A babá fala que ela tem medo da filha da Tiffany. E por essa e outras razões, a babá pede demissão. A Tiffany demonstra calma e tranquilidade por aquele pedido de demissão. Mas quando a babá dá as costas, ela vê a filha da Tiffany ali. Essa menina se chama Glenda. E rapidamente a Tiffany mata aquela babá com muito ódio. A Tiffany abre um pequeno sorriso de satisfação. E os olhos dela ficam diferentes. Em outro momento, lá estava o filho do Chunk, o Glenn, no corpo de um garoto. Ele fica observando a Tiffany conversando com outras crianças. O garoto observa a foto do qual ele estava junto do Chunk. Na época em que ele mesmo era um boneco. Depois disso, a Tiffany chama o Glenn e entrega uma caixa para ele. Era um presente. Tiffany não consegue dizer quem havia entregado aquele presente. Mas, enfim, o garoto corre para ver o que era esse presente. Quando o Glenn abre aquela caixa, ele vê que era o braço do Chunk. O Glenn fica se mijando. Ele mija nas calças. O Glenn fica nervoso e olha para sua mãe. E logo depois, ele é atacado pelo braço do Chunk. E assim, a história acaba.